O E-Sacerdote Eternamente A Ordem do Rei, meu que Zé Dé Palavra do Senhor ao meu Senhor Assenta-te ao lado, meu direito Até que eu ponha os inimigos teus O meu escabelo por debaixo de teus pés Tu és sacerdote eternamente Segundo a Ordem do Rei, meu que Zé Dé O Senhor estenderá desde Sião Vosso cetro de poder, pois Ele diz Domina com vigor teus inimigos Domina com vigor teus inimigos Tu és sacerdote eternamente Segundo a Ordem do Rei, meu que Zé Dé Amém 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 Amém